Além da demora dos processos na justiça, os advogados e a sociedade têm enfrentado outro problema. É a falha constante no sistema de informática do Tribunal de Justiça da Bahia. O problema tem sido tão comum que no fim do mês passado foram suspensos todos os prazos processuais para dar tempo de melhorar o sistema. Uma reclamação antiga. Quem depende do sistema de informática do Tribunal de Justiça da Bahia muitas vezes fica na mão. Diz que não funciona, trava o tempo todo e atrapalha o andamento dos processos. A gente às vezes quer falar com o cliente, imprimir peças processuais, agilizar os processos e não estamos conseguindo. O sistema atual infelizmente precisa ser modernizado. Esse advogado diz que por conta de falhas no sistema, teve várias audiências canceladas. Você viaja, quando chega na comarca, ou dá um problema no sistema, ou também problema do juiz não estar no local no dia da audiência. E essa audiência que acabou não acontecendo, precisou ser remarcada? É, foi remarcada após 45 dias, ela foi realizada. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que a Justiça da Bahia é a mais lenta do Brasil. A taxa do Estado é de quase 84% de processos parados, contra 75% da média nacional. Segundo a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o sistema do Tribunal de Justiça da Bahia está oscilando bastante. Tanto que durante os dias 23 e 26 do mês passado, foram suspensos todos os prazos processuais para dar tempo de melhorar o sistema. Já chegamos à segunda semana de maio e o problema continua. Esta advogada disse que a falha no sistema tem afetado as contas financeiras do escritório. Perdem os advogados e a sociedade também. Vai afetar não só o financeiro do escritório, como o financeiro de todos os clientes. Porque a gente não consegue, com o sistema falho, a gente não consegue emissão de alvará judiciais, de penhoras eletrônicas, de base em jude, de rena jude, que são as buscas e os meios de execução para que a gente tenha acesso aos valores e consiga efetivamente cobrar as ações. Então a gente já enfrenta uma crise de morosidade natural, que a gente tem infelizmente do judiciário baiano, e a gente ainda tem essa crise agravada toda vez que a gente não tem acesso ao sistema. Em nota, o Tribunal da Justiça da Bahia informou que tem se esforçado para corrigir os problemas. Disse também que o sistema foi implementado em 2011, mas dois anos depois houve a rescisão contratual com a empresa que criou o programa. Por isso o sistema não foi atualizado. Sobre a situação dos prazos processuais informou que está normalizada.